Vamos lá com a Ana Paula Rosa, porque de novo, a gente vai falar de Capivari. Ah, Capivari que alagou duas, três vezes, que alaga duas, três vezes no ano? É. Bom, a Ana Paula Rosa, ela tem todos os detalhes, tem as informações também e traz agora pra gente, porque você já esteve lá, Ana Paula. Você, o Renan Isaltino, em janeiro e fevereiro vocês foram pra lá, em dezembro vocês foram pra lá. Infelizmente é uma situação que assola a cidade, toda vez que chove, é a mesma coisa, né? Ana, boa semana. Boa semana pra você, Júlio, e a todos que acompanham o Tanoé Campinas. Pois é, foi até um comentário que eu fiz com a nossa produção. Parece que toda vez a gente vê um cenário muito triste na cidade de Capivari, né, Júlio? Porque nós estivemos lá, inclusive registramos um circo que ficou embaixo d'água. Depois disso nós voltamos, conversamos com a Defesa Civil, com a Prefeitura da cidade, foram prometidos alguns projetos ali, mas o que a gente vê é que toda vez que chove, chove mais forte, chove realmente com tempestades, qual que é o resultado, né? Bom, agora a gente vai trazer então essa informação, porque foi deflagrada nesta manhã, então, a Operação Hermes, com o objetivo de desarticular este grupo, né, que realizava algum... A gente vai falar sobre esse assunto também, até porque, Júlio, é de fato algo que acaba dando ali, né, uma certa indigestão, né? Bom, Júlio, a gente volta com essas informações daqui a pouquinho, até pra gente conseguir falar mais a respeito deste caso, mas que em Capivari a situação está complicada, ela está, viu? Perfeito, Ana Paula Rosa, por que a gente fala isso? Porque as imagens são muito claras, coloca as imagens de Capivari novamente, né? Agradecendo a Ana Paula Rosa que trouxe esses primeiros detalhes, porque a informação inicial que a gente tem é isso aí, chuva de novo, coisa que infelizmente acabou alagando, né, e as pessoas que pagam o preço. Ali, por exemplo, na região em Capivari, casas foram destelhadas em duas regiões que são consideradas áreas rurais. Neste... Para a imagem aí, Alex, para aí, para aí, para aí, para aí. São imagens de drone. O que aconteceu aí de chamativo, gente? Pra começar, começou a destelhar tudo, chover, alagar, o pessoal ia sair da casa que estava desabrigada, ó. Tá vendo aquela casa do meio, que está tudo sem telha? Roda a imagem, Alex. O que aconteceu nesse local? A população ia sair e a vizinhança ali do lado começou a alertar, porque um cachorrinho morreu eletrocutado ali. Um cachorrinho morreu eletrocutado por conta da fiação e da telha. Então o cachorrinho começou a latir. Quando ele foi latir mais próximo ali, morreu eletrocutado. As pessoas iam sair, iam pisar naquela água. E os vizinhos falaram, não, pelo amor de Deus, não pisa aí. Porque senão vocês vão morrer eletrocutados também, igual morreu o cachorrinho. Em contrapartida a tudo isso, o Rio Capivari, mais uma vez, transbora. Rio Capivari, novamente, vai acima do que é o ideal. Consequentemente, deixa as pessoas desabrigadas. Agora, há um plano de prevenção disso? Isso não tem, a gente já conversou com o prefeito de Capivari. Outro detalhe, as chuvas de Mojia ainda não chegaram ali. As águas do Rio Mojia ainda não chegaram ali, no Rio Capivari. Então tem esse processo ainda que demora um pouquinho. A última medição de manhã estava a mais de dois metros. Agora, no período da tarde, estava a 1,68, se não me engano. Então, assim, é uma outra história que a gente continua trazendo sobre as questões de chuva.